momento mais aguardado da semana meu vídeo claro eu sei eu sei eu sei estava esperando por isso e o tema de hoje é super especial mas se você ainda não me conhece está na hora de me conhecer é tá perdendo muito tempo eu sou a stephanie bergman maquiadora profissional visagista e expert e imagem pessoal né se não é pouca coisa não é muita coisa e se você está chegando por aqui agora já temos vídeo aqui na plataforma então corre para colocar em dia esses vídeos em corre 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 e põe em dia todos os nossos assuntos o vídeo de hoje ele é muito especial e um dos mais aguardados porque vamos falar a nossa imagem pessoal na vida online nas redes sociais porque a gente sabe que a vida social a vida real ela é um mundo à parte da internet são dois mundos distintos que andam juntos e para te provar isso vou te dizer como o mundo se revolucionou por causa da internet ainda mais na nossa identidade visual antigamente quando você ia fazer contato com alguém a gente fazia o que ligava aí conversava ou a gente mandava um currículo dava um cartão e normalmente esse cartão tinha que ter um design que fosse alinhado com o seu negócio com que você faz com a sua área pois bem a internet facilitou muita coisa porque ninguém mais tem cartão de visita né raro uma pessoa ter cartão de visita agora a gente já dá o instagram dá uma olhadinha no instagram o instagram se tornou o nosso cartão de visita e o que o seu instagram está falando de você hum é aí que o bicho pega é aí que o bicho pega porque o instagram se tornou um cartão de visita e ele precisa ser muito alinhado com o seu negócio e com a sua imagem pessoal porque a pessoa vai bater o olho hoje tudo instantâneo hoje é tudo três minutos pessoa bate o olho e fala hum tá tá não é profissional foto feia a próxima é assim que está funcionando o seu instagram ele tem que ter a sua cara a sua imagem ele tem que estar alinhado com o seu negócio ele vai chamar a atenção do seu cliente ele vai chamar a atenção do seu parceiro para o bem ou para o mal ai mas eu tô aprendendo meu amor invista no seu negócio não perde tempo aprendendo vou contar uma coisa tempo é a única coisa no mundo que você não compra então se você perdeu tempo perdeu não tem como voltar você investir em consultorias e profissionais que estão preparados para lidar com a sua imagem não é não perder dinheiro perder tempo é investir e investir no seu tempo esse tempo está aprendendo alguma coisa você pode estar investindo no seu negócio enquanto uma pessoa profissional faz isso não é meu bem você tá esperando o que para de perder negócio a linha sua imagem pessoal a sua imagem real com a sua imagem online faz toda a diferença quantas empresas a gente olha e fala nossa esse é o instagram nada próximo e vai pro próximo tanto que quantas marcas de cosméticos por exemplo estão perdendo mercado tô falando de marcas grandes estão perdendo mercado para marcas menores que sabem trabalhar com a internet que hoje todo mundo vai lá olhar qual é a marca que a blogueira está usando vai lá olhar o Instagram da marca você vai entender o que eu tô falando e isso não é só para marca isso também é para o seu negócio para o seu serviço faz muita diferença a sua presença online e como a sua presença online é construída e não só isso né a gente tem que estar ali todo dia tem que fazer post tem que fazer vídeo tem que aparecer precisa ser você a dona do negócio que faz isso não mas a pessoa que vai representar e representar o seu negócio ela tem que ter a imagem alinhada com o seu negócio então vamos supor que a gente vai fazer uma live acordei olha live às 8 vou escovar o dente aparecer assim né Oi gente não né gente por favor não é assim funciona a gente tem que se preparar como que a gente vai se preparar primeiro a minha imagem a minha maquiagem o meu cabelo a minha roupa ela tem que estar alinhada com o negócio primeiro ponto se a empresa transmite uma imagem de credibilidade de autoridade de seriedade você não pode aparecer com uma blusa de oncinha estampada meu amor não vai ser coerente tem que apresentar uma imagem que é alinhada com o negócio e também alinhada com o tema da live então se a live ou a reunião ela tem um tema específico você pode e deve alinhar a sua imagem com o tema se você vai por exemplo só ouvir você não vai falar muito nessa reunião nesse zoom você não precisa colocar um batom escuro porque porque você não vai falar então você vai mais ouvir não chama atenção para sua boquinha agora se você vai falar aí sim vamos focar a atenção nos lábios outra coisa é a questão das unhas eu sou uma pessoa que gesticulo se eu não coloco alguma coisa no meu rosto de esmalte escuro o que acontece vai olhar só para minha mão e aí não combina porque você não vai prestar atenção em mim vai prestar atenção na minha mãozinha a mesma coisa acontece com o fundo não pode estar o cachorro passando atrás o cara de cueca maridão de cueca passando atrás não pode tem que pensar no fundo você vai se levar no quarto guarda roupa aberta aquela zona não a não ser que seja personal organizer né que vai organizar ali ao vivo se não não cuida disso são os detalhes que fazem a diferença eu costumo falar que quando eu estou atendendo alguém não importa se negócio ou serviço eu tenho que dar um atendimento de excelência e o atendimento de excelência ele está nos detalhes ele não está só no atendimento ele está no detalhe como eu me preparei para receber aquela pessoa quando a gente está desleixado não se arruma não passa um batom não faz alguma coisa a pessoa já olha e fala nossa nem se dá um trabalho né seu trabalho nem de passar um batom agora você se arruma a pessoa vai falar nossa olha se preparou para estar aqui comigo a pessoa já se sente especial você gastou um tempo ali se preparando para estar com a pessoa isso faz diferença isso toca o emocional as vendas elas acontecem quando a gente consegue tocar o emocional do meu cliente e tocar o emocional está nos detalhes sim está nos detalhes começa a prestar atenção nos detalhes de uma empresa você gosta muito quais são os detalhes como é o fundo como é o som como é a imagem de quem está ali isso já vai te dar um ótimo norte e aí depois você chama uma consultoria para te ajudar e deixar tudo redondinho e alinhadinho com o seu negócio e a sua imagem e presença digital outra coisa tem que pensar o que eu quero mostrar para o meu público eu quero mostrar que eu sou desorganizada porque assim gente todo mundo tem defeito todo mundo tem defeito todo mundo só que você não vai mostrar seu defeito na rede né meu bem aí todo mundo vai falar assim olha tenha autenticidade a autenticidade não é mostrar os seus defeitos não ter autenticidade é você ser íntegro com o que você fala então se você fala nossa eu sou uma pessoa organizada e aí você mostra um quarto desorganizado acabou a integridade acabou a confiança seja íntegro se você não é organizado não fala simples foca nas suas qualidades o que você tem de melhor e mostre na rede o que você tem de melhor ser autêntico não é mentir que você é organizado que você é uma pessoa comprometida ou que você é uma pessoa né pontual não você não precisa falar se é também não fala se não é foca e mostra suas qualidades a autenticidade está em eu estou mostrando quem eu sou e eu sou íntegra com isso eu tenho integridade porque a partir do momento que você perde a integridade na rede social acabou você leva meses anos para construir autoridade online um erro de falta de integridade acaba com o seu negócio online com a sua presença online e você tem que começar de novo e eu tenho certeza que não é isso que você quer ai aquela ditinha de ouro para finalizar finalizar com chave de ouro esse vídeo a imagem ea sua atitude elas andam juntas é tipo um casamento então se você é aquela pessoa que é extrovertida que é incrível você tem que se vestir assim porque as pessoas vão ver a sua imagem já falei disso em outro vídeo hein se você perdeu volta e assiste volta e assiste você vai entender o que eu estou falando a sua imagem ela tem que comunicar aquilo que você é então eu dei exemplo em outro vídeo eu não sou fofa meu bem eu não sou não sou não sou fofa não só aquela pessoa falar ai meu amorzinho não não sou assim se eu tenho uma imagem assim e eu não tenho essa atitude isso fica incoerente e isso tira a minha credibilidade e a minha autoridade na rede então tenha a sua imagem alinhada com a sua atitude é isso que vai te trazer autenticidade na sua imagem seja lá onde for e não esquece semana que vem é a gente até mais e aí e aí e aí e aí e aí